Introdução Samuel Eu escrevi este livro para poucos, eu digo para poucos, porque muitos não aceitam, nem entendem, nem querem. Quando veio à tona a primeira edição do Casamento Prefeito produziu um grande entusiasmo entre os estudantes de todas as escolas, lojas, religiões, ordens, seitas e sociedades esotéricas. O resultado deste entusiasmo foi a formação do movimento gnóstico. Este movimento começou com alguns compreensão, e tornou-se totalmente internacional. Muitos estudantes de ocultismo estudou este livro, poucos entenderam. Muitos, animado com o tema encantador do matrimônio perfeito, juntou-se às fileiras do movimento gnóstico. Eles podem ser contados nos dedos aqueles que não deixaram o movimento gnóstico. Muitos juraram lealdade diante do altar do Gnosis, mas na verdade quase todos violaram seus juramentos. Alguns pareciam verdadeiros apóstolos, que pareciam um sacrilégio duvidar deles, mas teve de convencer-nos com infinita dor, que também eram traidores. Muitas vezes, o suficiente para eles e esses falsos irmãos ler um livro ou ouvir um novo alto-falante vem à cidade para retirar-se do movimento gnóstico. Nesta batalha para a nova era de Aquarius começando em 4 de fevereiro de 1962, duas horas, três horas, tivemos que aprender que o abismo está cheio de equivocados sinceros e pessoas com muito boas intenções. O matrimônio perfeito e do Cristo cósmico são a síntese de todas as religiões, escolas, ordens, seitas, lojas, yogas, etc, etc, etc. É uma pena, na verdade que muitos que encontrou a síntese prática tê-lo deixado cair no intrincado labirinto das teorias. A tradição conta que no centro do labirinto foi síntese, ou seja, o lábaro do templo. A palavra labirinto é etimologicamente a palavra lábaro. Este último foi machado duplo, um símbolo da força sexual, masculino-femenino. Quem realmente encontra a síntese compromete a maior loucura quando ele deixa o centro e retorna aos corredores complicados de todas as teorias que formam o labirinto da mente. Cristo e magia sexual representam a síntese religiosa. Se fizermos um estudo comparativo das religiões, descobrimos que na parte inferior de todas as escolas, religiões e seitas esotéricas, há falicismo. Lembremos-nos peristera, corto ninfa de Vênus transformada em um amor-pomba. Lembre-se da virtuoso Vênus, pria por lembrar as procissões de Deus em agosto antiga Roma dos Césares, quando as sacerdotisas dos templos cheios de extasi majestosamente realizado um enorme falo de madeira sagrado. Justamente diz Freud, o fundador da psicanálise, que as religiões têm uma origem sexual. Nos União Perfeita Mistri e Sofifir estão bloqueadas. Todos os cultos de fogo são absolutamente sexual. Sacerdotisas vestais de amor eram verdadeiras, com eles os padres celibatários atingiu o adeptado. É uma pena que vestais modernos, freiras, não sabe a chave da magia sexual. É uma pena que os padres modernos ter esquecido a chave secreta de sexo. Nós sentimos profunda dor ao ver tantas yogas que ignoram a chave suprema da yoga, magia sexual, a síntese suprema de todo o sistema de yoga. As pessoas estão cheias de horror quando ele conhece a magia sexual, mas não cheio de horror quando eles são entregues a todos os refinamentos sexuais e todas as paixões carnais. Aqui é caro leitor a síntese de todas as religiões, escolas e seitas. Nossa doutrina é a doutrina da síntese. Na noite profunda dos séculos houve poderosas civilizações e mistérios grandiosos. Eles nunca perdeu sacerdotisas do amor nos templos. Praticava magia sexual com eles esses mestres da loja branca virou. O mestre deve nascer dentro de nós com a magia sexual. No país encelerado de Cain, de volta no antigo Egito dos faraós, que revelou o grande arcano, a magia sexual, foi condenado à morte, cortando-lhe a cabeça, rasgou o coração e suas cinzas foram atiradas aos quatro ventos. Na terra dos aztecas, homens e mulheres que aspiram a adeptado, permaneceu o tempo todo acariciando, amar e praticar magia sexual dentro dos pátios de templos. Quem derramou o vaso de Hermes nessas práticas do templo, ele foi decapitado por ter profanado o templo. Todos os sistemas de auto-educação íntima têm a síntese prática final, a magia sexual. Toda religião, todo o culto esotérico têm para a síntese de magia sexual, arcano AZF. Nos mistérios de Eleusis foram danças nuas e coisas inefáveis. A magia sexual era a base fundamental desses mistérios. Então ninguém pensou de porcaria porque o sexo foi profundamente venerado. Incide-se saber que o sexo funciona o terceiro logos. Escrevemos este livro com total clareza. Temos revelado o que estava avelado. Quem agora ser feito cuidadosamente, pode fazer. Aqui está o guia. Aqui é o ensinamento completo. Eu já fui molestado, humilhado, caluniado, perseguido, etc. Para ensinar o caminho da união perfeita. Isso não me importa. No começo eu doer muito traições e calúnias. Agora volto em aço, traições e calúnias e não me machuque. Sei também que a humanidade odeia a verdade e odeia mortalmente os profetas. Assim, é apenas normal para eu me odeio por ter escrito este livro. Uma coisa que perseguimos, uma meta, um objetivo, cristificação. Que todo homem cristifique necessário. Encarnada necessário Cristo. Neste livro Temos levantou o véu dos mistérios crísticos. Nós explicamos o que é princípio Cristo. Convidamos todos os seres humanos a seguir o caminho da união perfeita para alcançar cristificação. Temos explicou que Cristo não é um indivíduo, mas um princípio universal cósmico e impessoal que deve ser assimilado por cada homem através da magia sexual. Naturalmente, tudo isso escandaliza os fanáticos, mas a verdade é a verdade e nós temos que dizer que mesmo que nos custou a vida. Os ensinamentos do Zen da Vesta semelhança dos princípios doutrinários contidos no livro dos mortos dos egípcios contém o princípio Cristo. Ilíada de Homero e a Bíblia hebraica, bem como a germânica Heda e a Siblina em livros dos romanos contém o mesmo princípio Cristo. Este é o suficiente para mostrar que Cristo é antes de Jesus de Nazaré. Cristo não é um indivíduo. Cristo é um princípio cósmico que devemos assimilar dentro de nossa própria natureza física e psíquica somática e espiritual, mediante a magia sexual. Entre os persas, Cristo é Hormuz, a Uramasda, o terrível inimigo de Arima, Satanás, dentro. Entre os hindustani é Krishna Cristo e do evangelho de Krishna é muito semelhante ao de Jesus de Nazaré. Entre os egípcios, Cristo é Osiris e quem encarnava era de fato um Osirificado. Entre os chineses fui é o Cristo cósmico, que compôs a I-King, um livro de leis e ministros dragões nomeados. Entre os gregos, Cristo é chamado Zeus, Júpiter, o pai dos deuses. Entre os aztecas é Quetzalcoatl, o Cristo mexicano. Entre o germânico é Debalder, o Cristo que foi assassinado por Deir, Godovar, com uma seta de visco, etc. Nós poderíamos citar o Cristo cósmico em milhares de livros arcaicos e velhas tradições que vêm de milhões de anos antes de Jesus. Tudo isto nos convida a aceitar que Cristo é um princípio cósmico contida nos princípios substantivos de todas as religiões. De fato, há realmente apenas uma única e cósmica uma religião. Esta religião assume diferentes formas religiosas de acordo com os tempos e as necessidades da humanidade. Assim, lutas religiosas são absurdas, porque, basicamente, todos são unicamente modificações da religião cósmica universal. Deste ponto de vista, afirmamos que este livro não é contra nenhuma religião, escola ou sistema de pensamento. Tudo o que fazemos neste livro é dar à humanidade uma chave, um segredo sexual, uma chave com a qual cada ser vivo pode assimilar o princípio Cristo contida na parte inferior de todas as grandes religiões do mundo. Nós reconhecemos Jesus e Jesus, Zeus e Júpiter, como o novo homem super que totalmente assimilado o princípio Cristo, e de fato se tornou um homem Deus. Acreditamos que devemos imitar. Ele era um homem completo, um verdadeiro homem no sentido mais amplo da palavra, mas através de magia sexual conseguiu assimilar absolutamente o princípio universal do Cristo cósmico. Aqueles poucos bem simpático devem estudar o evangelho de João, capítulo 3 versos que variam de 1 a 20, lá você vai encontrar o devoto do prefeito, pura e legítima magia sexual como ensinado por Jesus casamento. É claro que a educação é fundamental, mas compreender intuitivamente compreendido. A humanidade moderna cometeu o erro de separar o grande mestre Jesus de todos os seus antecessores que, como ele, também cristificado, isso tem prejudicado a humanidade hoje. Nós precisamos entender melhor de que todas as religiões são uma só religião. Maria, a mãe de Jesus, é a mesma Isis, Juno, Deméter, Seres, Maia, etc., a mãe cósmica ou Kundalini, fogo sexual, que dá origem ao Cristo cósmico para sempre. Maria Madalena é a mesma Salambuamatra, Estar, Astarte, Afrodite e Vênus com os quais temos de praticar magia sexual para despertar o fogo. Os mártires, santos, virgens, anjos e querubins são os mesmos deuses, semideuses, titãs, deusas, sílpes, ciclopes e mensageiros dos deuses em mitologias pagãs. Todos os princípios religiosos do cristianismo são pagãos, e quando as atuais formas religiosas desaparecer, seus princípios serão assimilados pelas novas formas religiosas do futuro. Você precisa entender o que as Imaculadas Concessões, você deve saber que só com o matrimônio perfeito Cristo nasce no coração do homem. É urgente despertar o fogo Kundalini ou fogo do Espírito Santo para encarnar o Cristo. Quem desperta a Kundalini transforma como Ganymedes no espírito águia de subir ao Olimpo e servir como copeiro aos deuses inefáveis. É lamentável que os padres católicos destruíram muito valioso documento e tesouros da Antiguidade. Felizmente nem tudo o que poderia destruir. Durante a época de Renascimento que foram descobertos por alguns livros maravilhosos padres corajosos. Assim, Dante Alighieri, Bucáxio, Petrarca, Erasmo, etc., conseguiram traduzir, apesar das perseguições do clero, obras famosas como A Ilíada e da Odisseia de Homero, verdadeiros livros de ciência oculta e magia sexual. Eles também traduzido de Virgílio e Naida, Teogonia, obras e dias de Exíudo, Ovidio de Metamorfoses e outros escritos de Lucrécio, Horace, Tibulus, Tito Livio, Tácito, Apleio, Cícero, etc., etc. Tudo é puro gnosticismo. É realmente lamentável que alguns ignorantes abandonem a gnose de seguir sistemas e métodos que ignoram a magia sexual e o matrimônio perfeito. Nós investigamos todos os grandes tesouros gnósticos, temos escrutinados no fundo de todas as religiões arcaicas, encontramos a chave suprema da magia sexual no fundo de todas as religiões. Agora nós entregamos este tesouro, esta chave para a humanidade sofridora. Muitos vão ler este livro, mas poucos vão entender. Este é um livro sobre magia sexual é somente. Aqueles que estão acostumados a ler milhares de livros por curiosidade intelectual puro, de fato perder a oportunidade de estudar cuidadosamente este trabalho. Não basta ler esta carreira livro. Eles estão enganados que pensam. É necessário estudar profundamente e compreendê-lo totalmente. Não só com o inteleto, mas em todos os níveis da mente. O inteleto é apenas uma pequena fração da mente. O inteleto não é toda a mente, que compreende este livro só com o inteleto não o entendeu. Apenas meditação interna é possível compreender a todos os níveis da mente. É urgente praticar magia sexual para alcançar cristificação. Neste livro o leitor encontrará a chave à autorrealização íntima supremo. Nós não somos contra nenhuma religião, escola, seita, ordem ou lodja porque sabemos que todas as formas religiosas são manifestações da grande cósmica universal e infinita religião latentes em cada átomo do cosmos. Nós só ensinar a síntese de todas as religiões, escolas, ordens, lojas e crenças. Nossa doutrina é a doutrina da síntese. Magia sexual é praticada no cristianismo esotérico. Magia sexual é praticada no zembodismo. Magia sexual é praticada entre os shiogues iniciadas. Magia sexual é praticada entre os sofismam ou metanos. A magia sexual foi praticada entre todos iniciática colégios of Troy, Egito, Roma, Cartago, Ilesias. Magia sexual foi praticada nos mistérios maia, aztecas, incas, druidas, etc. A síntese de todas as religiões, escolas e seitas é a magia sexual e o Cristo cósmico. Nós ensinamos a doutrina da síntese. Esta doutrina nunca pode ser contra as formas religiosas diversas. Nossos ensinamentos estão contidos em todas as religiões, escolas e crenças. Se o leitor faz um estudo sério de todas as religiões do mundo, você vai encontrar o falo e do útero como a síntese de todos os mistérios. A primeira religião ou escola de mistérios, onde o Cristo cósmico e os mistérios do sexo estão ausentes não é conhecido. A doutrina da síntese não pode prejudicar ninguém, porque é síntese de tudo. Convidamos a todos os devotos de todas as religiões, escolas e crenças para fazer um estudo comparativo das religiões. Convidamos estudantes de todos os diferentes sistemas de auto-educação íntima para estudar o esoterismo sexual de todas as escolas de mistérios secretos. Convidamos a todos os yogos para estudar a yoga sexual, e o tantrismo branco da Índia, sem o qual nenhum yogi pode alcançar a libertação absoluta. A magia sexual e Cristo são a síntese de todo o estudo esotérico, seja qual for o nome, forma religiosa ou sistema educacional. Os ataques que temos sido vítimas, as perseguições, anátomas, ex-comunhões etc., são devido à ignorância, a falta de estudo. Qualquer sistema de forma ou esotérica religiosa é enriquecida pela síntese. A síntese não pode prejudicar ninguém. Esta é a doutrina da síntese. Nós amar profundamente todas as formas religiosas, sabemos que eles são a manifestação amorosa da grande religião cósmica universal. No casamento perfeito é a síntese religioso supremo. Deus é amor e sabedoria. Em Cristo e no sexo é a síntese final de todos os alojamentos, ordens, escolas, seitas, sistemas e métodos intimat de autorrealização, tanto do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Paz em Varential.